Evangelizar nossa missão, olá povo de Deus, uma feliz terça-feira para você, aonde você estiver, que nosso Senhor Jesus Cristo já possa abençoar poderosamente você e que a Virgem Mãe de Deus e a nossa Mãezinha já vá protegendo e cobrindo você com um manto de proteção. Vigésima semana do tempo comum e nesta terça-feira sou eu, a sua irmã Ione Cruz que venho rezar, venho meditar com você o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já colho com carinho todos vocês, tanto pelo projeto Evangelizar nossa missão, também pelas rádios que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos e eu já quero juntinho com você pedir o Espírito Santo para juntos nós ouvirmos a palavra e que esta palavra venha fecundar o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Abre o seu coração, você que gosta de abrir a Bíblia, a palavra de Deus para nós está lá em São Mateus capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 30, diz assim Jesus disse a seus discípulos, eu lhes garanto, o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu lhes digo, é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram, então quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse-lhes, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, lhe respondeu, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Jesus lhes disse, eu lhes garanto, a vocês que me seguiram, quando todas as coisas forem renovadas e o filho do homem sentar em seu trono de glória, também vocês hão de sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E quem tiver deixado casas ou irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, evangelho do dia de hoje vem falar para nós do desapego e falar para mim e para você, que Deus tem um lugar maravilhoso para nós. Pedro diz assim para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus diz para ele, que aqueles que deixam tudo e os seguem terão como recompensa a vida eterna. Mas, meu irmão, minha irmã, para a gente deixar tudo e seguir Jesus é preciso desapego. Muitas vezes na nossa vida nós vamos nos apegando a pessoas, a coisas, a bens materiais. E o evangelho começa dizendo, Jesus, o próprio Senhor, dizendo, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E hoje, olhando para o evangelho, para a nossa vida, quais as riquezas que nós estamos trazendo no nosso coração, que estão tirando o lugar do verdadeiro tesouro que é Deus. até mesmo os problemas, as dificuldades, quantas vezes nós olhamos para os problemas e esquecemos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, que Ele é a solução. Hoje é dia da gente rever a nossa história nesta terça-feira. Ele diz assim, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ser de Deus é possível quando nós deixamos as coisas que amarram a nossa vida, quando atrasam a nossa vida, às vezes nós fazemos tudo certo, né? Na maioria das vezes, quase tudo certo. Mas estamos apegados às coisas deste mundo. Nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos cuidar da nossa alma, da nossa salvação. Porque nós sabemos o dia em que Deus vai nos chamar, o dia em que Ele virá nos buscar, o dia em que Ele vai buscar as pessoas que estão do nosso lado. E é preciso uma conversão diária, uma mudança diária, porque o mundo oferece muitas coisas. E vamos falar, falar a verdade. O mundo oferece muitas coisas boas, boas aqui no mundo, mas que tiram a nossa vida no céu. Coisas que momentaneamente dão prazer, mas que tiram a alegria do coração. Ah, meu irmão, minha irmã, aquele que deixa tudo e que segue a Jesus, Ele está buscando verdadeiramente aquilo que vai realizar o coração dEle. Aqui na Terra nós estamos numa luta diária. Eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, você tem as tuas. Mas a felicidade eterna, verdadeira, está no paraíso, está no céu. E eu já quero entrar em oração com você, meu irmão, minha irmã. Muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. Não queira as coisas do mundo, a recompensa daquilo que você faz. Não queira receber recompensa do mundo, das coisas do mundo, não. Queira as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Mesmo que você seja olhado de uma maneira diferente, criticado, perseguido, caluniado. Siga, siga o caminho de Deus e Ele vai te dar a recompensa no céu. Ele mesmo sofreu aqui na Terra quanto o nosso Senhor sofreu. Meu Deus, foi morto, massacrado, por ciúmes, por intriga, por inveja. E eu e você, meu irmão, minha irmã, olhamos para Deus, entregamos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, nas mãos do Senhor que tudo pode. Ele vai transformar todo o choro em alegria. Todo o pranto em alegria. E eu quero já pedir a força do Espírito Santo sobre o teu coração, sobre o meu coração. Vamos deixar aquilo que para nós parece ser importante. Vamos colocar na nossa vida aquilo que verdadeiramente é essencial. Aquilo que preenche o nosso coração que é Deus. A verdadeira riqueza que é o próprio Deus, que é o céu que nos espera. Talvez você esteja doente, achando que não vai superar, com dificuldade financeira, com a depressão muito grande. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível na tua vida acontecer. E eu peço agora, Senhora Virgem Maria, que venha interceder por nós nesta hora. Nesta luta e neste combate da oração, Mãezinha. Que a Senhora passe à frente e pisa a cabeça da serpente. Que a Senhora venha derramando sobre nós as graças do vosso coração imaculado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, queira as coisas de Deus. Se decida pelas coisas de Deus. E deixa Ele agir na tua vida poderosamente. Enchendo teu coração com a verdadeira riqueza. Que é o céu. Que é a fé. Que é o amor. E a perseverança. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até a próxima, se Ele se nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.